Música Olá, eu sou Carolina Becker e começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O assunto agora é meio ambiente. Você sabia que todos os anos são lançados ao mar 8 milhões de toneladas de plásticos? E para criar soluções e reduzir esse problema, especialistas e representantes do governo querem construir um plano nacional de combate aos resíduos no mar. Muita, muita água. Os mares compõem cerca de 70% do planeta Terra, mas estão sofrendo com a poluição. Tem lixo por toda parte. Um problema que ameaça vidas. Quando o assunto é lixo marinho, o que mais preocupa é o plástico. São 8 milhões de toneladas despejadas nos oceanos todos os anos. E a expectativa é que até 2050, cerca de 99% das aves marinhas tenham ingerido esses resíduos. E para tentar controlar o problema e criar soluções para o lixo marinho, representantes do poder público vêm realizando debates. O objetivo é construir um plano nacional de combate aos resíduos no mar. O Brasil apresentou um compromisso voluntário na conferência de Nova York de combate ao lixo do mar. Isso está culminando com esse nosso primeiro seminário. Nós estamos dando o pontapé inicial, reunindo aqui a academia, o governo federal, os governos municipais, a sociedade civil e também o setor privado. Para que juntos a gente possa encontrar caminhos que possam levar ao enfrentamento desse problema. Um problema que afeta também as costas brasileiras. O lixo do mar, que é um dos temas aqui do seminário, é um problema global. E que a ideia é justamente ter a visão do mar para o continente, que é de onde vem o lixo. Para que a gente possa ter uma estratégia mais forte para poder realmente fazer alguma coisa para os oceanos enquanto há tempo. E além de prejudicar a saúde dos animais e das pessoas, a economia também é afetada pelo lixo marinho. Tem impacto na navegação, o lixo que se enrosca nos motores e tudo mais, mas tem principalmente um impacto no setor do turismo. Então, quem é que quer chegar numa praia e encontrar lixo? Quem é que quer estar nadando no mar e ficar passando a mão e aqueles plastiquinhos de canudo grudando na sua mão? Então, isso mata o turismo de uma região e mata a atividade econômica dessa região. O consumo consciente pode ajudar a salvar os nossos oceanos. A gente pode carregar com a gente um copo reutilizável, para deixar de usar um copo descartável. Isso são pequenos detalhes que a gente pode passar a fazer para diminuir o nosso impacto no ambiente com relação ao lixo. Modernizar a legislação para facilitar o processo de falência ou a recuperação financeira e judicial de empresas nacionais e transnacionais. Essa é a proposta da nova lei de falências em debate no governo e que deve ser apresentada ao Congresso Nacional nas próximas semanas. Os detalhes do projeto foram apresentados pelo ministro da Fazenda, a uma plateia formada por advogados e especialistas do setor em São Paulo. Visando, em primeiro lugar, encurtar o processo de recuperação judicial. O processo de recuperação judicial no Brasil hoje, em média, demora 10 anos, um pouco mais de 10 anos. A ideia é trazer isso, em média, para menos de 4 anos. Segundo, viabilizando que empresas saiam do processo de recuperação. Não apenas terminar o processo pela falência, como é muitas vezes o caso hoje, mas terminar o processo pela recuperação da empresa. Esse projeto visa que, com a concordância de credores, de trabalhadores, de fornecedores, as empresas possam, sim, tomar recursos novos. Para o advogado Domingos Refinete, sócio de um grande escritório especializado em falências e recuperação judicial de empresas, essa modernização da lei vinha sendo aguardada pelo setor produtivo e poderá ajudar no crescimento econômico do país. Nós temos que ter uma lei que permita às empresas viáveis que se recuperem e que voltem, portanto, a gerar emprego, a gerar produto, a gerar consumo, a gerar impostos, evidentemente, dos quais o Estado precisa. O ministro da Fazenda também falou sobre a reforma da Previdência. Segundo Henrique Meirelles, embora reconheça as dificuldades por ser um tema delicado, o governo não desistiu da medida e continua a defender a votação e aprovação da reforma, no melhor dos cenários, ainda neste ano. A reforma da Previdência não é uma questão de escolha. Ela terá que ser feita em algum momento porque ela é uma questão fiscal, é uma questão numérica. Isto é, hoje a Previdência representa mais de 50% do orçamento da União Federal e está crescendo. Chegará a um ponto que será 60%, 70%, 80% do total do orçamento e viabilizando investimentos em saúde, educação, infraestrutura. Segundo o governo, o projeto pode ajudar mais de 7 mil empresas no Brasil a retomarem suas atividades, garantindo empregos e ajudando na recuperação da economia. Municípios interessados já podem enviar propostas para participar do programa Cartão Reforma. Nessa fase, 1.923 municípios estão aptos a participar. Segundo o Ministério das Cidades, nesses municípios há um déficit grande de moradias. O programa Cartão Reforma vai permitir a famílias com renda mensal de até R$ 2.811,00 a compra de materiais de construção para obras, desde que a habitação esteja em área regular ou que possa ser regularizada. A adesão das prefeituras deve ser feita até o dia 19 de novembro na página do programa na internet. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.